Então gente, eu interrompi um pouco o vídeo aí, para mostrar para vocês aí, vocês merecem, eu não sei se eu estou sendo suficientemente agradável para vocês, como vocês merecem, mas a minha intenção é trazer essas imagens para vocês, essa imagem do inverno, daqui, essas imagens, olha só, que beleza. A imagem, eu estou aqui com o meu outro sapato já estragou praticamente, de tanto estar entrando nos molhados, esses sapatos não são para estar molhando todo o tempo, mas eu gosto. E olha só gente, a beleza desse local, aqui é no meio da cidade, são uma cidade de montanha, todo o tempo, olha que árvore linda, olha, já pensou você aqui, refletindo na vida, fazendo um livro, escrevendo um livro, um diário, olha só, olha que lindo, isso aqui é a cidade de Rihon, olha só, e eu estou trazendo vocês para cá, para que vocês contemplem essa maravilha, essas montanhas, quem mora aqui, não interessa, às vezes mora tantos anos e não contempla isso, eu estou incentivando vocês a desfrutar dessa natureza maravilhosa, e não é só aqui não, no Brasil também tem, sabe? Olha que maravilha, ó, lugar para refletir, para orar, aqui no monte, aqui vamos orar aqui, ó, aqui vamos tocar chofar, vamos orar, aqui é um topo onde você sobe aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, olha essas árvores, são verdadeiras artes naturais, né? O artista do Deus, né? O melhor artista do mundo, foi que escutou, fez a escultura dessas árvores, juntamente com o homem que podou, né? Cortou, mas tudo bem, o homem que cortou, e aqui, ó, você sobe, ó, vamos ver se eu estou bom, ó, isso, rapaz, jiu-jitsu está funcionando, ó, jiu-jitsu está funcionando, Olha aí, a galera que faz a manutenção aí, olha só, gente, a cidade, olha só, não é maravilhoso? Eu vou fazendo os vídeos para vocês, aqui é tipo uma muralha da China, eu vou descendo por aqui, se eu não cair, olha, eu vou andando, ó, rapaz, é tipo uma muralha, olha, que maravilha, As árvores aí, ó, meio que o homem interagiu com a natureza, né? Fazendo essa árvore maravilhosa, essas árvores aí, seca, porque é inverno, né? Olha que lindo, gente, olha que bonito, ó, isso é para vocês aí, às vezes uma imagem dessa aí incentiva você correr atrás dos sonhos de vocês, né? O Brasil, gente, olha só, o Brasil, ele é um país bonito, lindo, você vai na região serrana do Rio, vai no Nordeste, vai em qualquer canto do Brasil, você olha, beleza, o problema do Brasil é que leva anos, anos, décadas, né, gerações com esse negócio de político, de consciência social, um monte de coisa, então aí complica, tá? Na verdade, eu nem gosto de comentar coisas sobre o Brasil, porque eu não quero, sabe, meter a pata, né, vamos dizer assim, não quero errar, porque o Brasil, ele é um país muito grande, então tem de tudo, a gente falar mal do Brasil é estar falando de todos os países, porque é mistura de tudo, e é assim mesmo, só não é, né, a igualdade social, muitas das vezes, mas as culturas, você vai no Brasil, tem gente no Brasil, cara, que é pobre, que vive numa cidade e tem hábitos europeus, é, verdade, eu conheci várias pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, que são pessoas campesinas, que trabalharam, que os avós eram alemão, e são pessoas humildes e que trabalham com o campo e que vivem uma vida de europeu, comem bem, fazem as coisas, vamos dizer assim, entre aspas, né, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala em comer bem, aqui parece que eu tô passando por dentro uma onda, nossa, hoje o dia tá bonita, olha aí a galera fazendo exercício físico, né, ó, as senhoras, o parque pra pessoas de idade, é isso aí, gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, essa cidade, ela é uma cidade, ó, é isso aí que faz também as pessoas ficarem longevas, ó, a gente, viu, é você, e aqui você pode descer, eu não vou descer, vou subir, porque tá mais bonito pra cima, né, então é isso, gente, não é só o azeite de oliva, é um conjunto de coisas, quando uma pessoa diz que aqui na Espanha o azeite de oliva faz milagre, não faz não, você, o exemplo, eu conheço pessoas que vieram pra Espanha e hoje estão doentes, então, se o azeite de oliva fosse milagroso, né, é um conjunto de coisas, gente, não é só o azeite de oliva, pro azeite de oliva fazer feito, pro azeite de oliva ter suas funções, ele tem que ser o azeite de oliva virgem, azeite de oliva prensado, esse azeite de oliva que a gente compra no supermercado, a maioria deles são da quarta prensa ou do resto do resto, você tá me entendendo? Quem me ensinou isso? Netos e filhos de pessoas que tinham prensas, que tinham fábricas de azeite, foi eles que me contaram, porque eu não sou louco, devia orientar vocês se não tivesse me dito uma família, uma família de produtores, entendeu? Então, realmente, a gente, hoje no mundo, as coisas estão assim, né, eu fico preocupado, né, porque hoje, a gente, entre o mais correto, o correto, ou entre as coisas, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né, vocês estão entendendo, né? Às vezes você diz assim, pô, cara, o que eu faço agora? Tomo esse azeite de oliva ou busco o azeite de oliva que tem as propriedades? O azeite de oliva aqui é bom, que é bom, ele custa 22 euros, 12 euros, né? Até 12 euros você compra um azeite de oliva, agora já, baixando de 5 euros, baixando de 5 euros, baixando de 5 euros, já não é um azeite de oliva deles melhores, né? Entendeu? Um azeite de oliva bom, na Espanha, ele custa no mínimo, no mínimo, o que você pode tomar e confiar que tá tomando algo, no mínimo, até 8 euros, por aí, 7 euros, já menos que isso, não faz mal, tá? Não faz mal, mas também não tem esse poder antioxidante todo, né? Que dizem, né? Então, gente, é isso aí que eu queria dizer pra vocês sobre o azeite de oliva. E contemple, contemple aqui essa natureza maravilhosa, ó. É isso aqui, ó, essas caminhadas que esse pessoal dá, respirando esse ar, que vem também com o salito da praia, junto com minerais, tudo isso é um conjunto de coisas que fazem as pessoas viverem mais, né? Não é somente o azeite de oliva, né? Eu, por exemplo, eu tenho o azeite de oliva do bom, né? Só que eu não gasto muito, eu tomo uma colher, porque realmente uma colher de sopa já basta de azeite de oliva por dia, do bom. Agora, esse outro aí, se você... É como... Então, o conselho que eu dou, eu vou dar em outro vídeo, porque esse aqui tá muito longo, o conselho, né? Um abraço aí.